Música Enquanto o couro do chicote cortava a carne A dor metabolizada fortificava o caráter A colônia produziu muito mais que cativos Fez heroínas que pra não gerar escravos matavam os filhos Não fomos vencidas pela anulação social Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial O sistema pode até me transformar em empregada Mas não pode me fazer raciocinar como criada Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo às negras Duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo Lutam para reverter o processo de aniquilação Que encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão Não, não existe a lei Maria da Penha que nos proteja da violência De nos submeter aos cargos de limpeza De ler no banheiro das faculdades hitleristas Foram macacos cotistas, né? Pelo processo branqueador não sou a beleza padrão Mas na lei dos justos eu sou a personificação da determinação Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador Falharam na missão de me dar o complexo de inferior Não sou a sua alterna que o senhor crê que construiu Meu lugar não é nos calvários do Brasil E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro É porque a lei Áurea não passa de um texto morto Eu não preciso esconder segurança Eu sei que você tá me seguindo Pela minha afeição, a minha trança Eu sei que o seu curso de protetor de Dona Praia Te ensinaram que as negras saem no mercado com produtos embaixo de saia Não quero pote de manteiga ou de shampoo Quero frear o maquinário que me dá rodiru Fazer o meu povo entender que é inadmissível Se contentar com as bolsas estudantis o péssimo ensino Cansei de ver a minha gente nas estatísticas As mães solteiras, detentas e diaristas O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não Não me compre, não me faz mostrar os dentes Mulher negra não se acostume com termo depreciativo Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino Os nossos traços faciais são como letras de um documento Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos Fique de pé pelos que no mar foram jogados Pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados Não deixem que te façam pensar que nosso papel na pátria É atrair gringos turistas interpretando mulata Podem pagar menos pelos mesmos serviços Atacar a nossa religião, acusar de feitiços Menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira Só não podem arrancar do culo na nossa pele preta, não Mulher negra são como mantas Kevlar Preparadas pela vida para suportar O machismo, os tiros O machismo, os tiros, o eurocentrismo O machismo, os tiros, o eurocentrismo Abalam mais não deixam nossos negros nos cativos Mulheres negras são como mantas Kevlar Mulheres negras são como mantas Kevlar Preparadas pela vida para suportar Preparadas pela vida para suportar O machismo, os tiros, o eurocentrismo Abalam mais não deixam nossos negros nos cativos Mulheres negras Mulheres negras Mulheres negras Mulheres negras Música Música Eu te vejo, observo nós, nosso canto